O funcionário de uma empresa de eletricidade morreu em um acidente de trabalho na tarde desta quarta-feira na cidade de Onápolis. Hernandes Dias dos Reis, de 29 anos, recebeu uma descarga elétrica e não resistiu aos ferimentos. Um médico do SAMU afirmou que quando chegou ao local já o encontrou morto. No local, a rua Ubatuba, no bairro de Naborges, um gerente da Engelmig informou que a empresa só iria se pronunciar após a conclusão das investigações acerca das causas do acidente. Alguns moradores ouvidos pela reportagem disseram que a Engelmig executava um serviço no local desde cedo. O acidente teria acontecido durante o procedimento de instalação de um poste de concreto, que estava sendo içado por um caminhão MUNC. O funcionário estava no solo, segurando o poste, que acabou atingindo cabos da rede de alta tensão. Radar 6410 Anos, com você!